Testando, testando, testando. Tudo bom com vocês? Quase eu desligo o microfone. Eu sou o Guilherme Caldearo. No vídeo de hoje, a gente vai fazer esse desenho. Olha só que desenho bonito, olha só que desenho espetacular. E eu tava com saudade de fazer uma intro aqui pro nosso canal. Faz tanto tempo que eu não apareço falando assim, tudo bom? Como vocês estão? Tão legal? Cumprimenta aqui. E esse desenho, eu quis aparecer aqui também pra dar um lembrete pra vocês. Tá vendo esse desenho maravilhoso que a gente fez? Que a gente vai fazer hoje? Esse desenho é o retorno das nossas lives na Twitch. Pra quem não sabe, eu fazia live na Twitch. Estamos agora retornando de novo. Esse ano vai ser um retorno pra Twitch. Então, se você quiser me ver na Twitch, fazendo lives todos os dias, praticamente, de segunda a sexta. Twitch.tv.guilherme Caldearo, o link tá na descrição. E esse desenho foi quase completo na Twitch, né? Tipo, eu só não fiz o esboço e a lineart. Eu não tava ainda fazendo live, mas essa pintura toda praticamente foi na Twitch. E se você quiser me ver, normalmente eu vou estar da parte da tarde. Então, das 11h20 até mais uma hora. E depois das 3h até mais pra frente, a gente faz duas lives, né? Eu só paro mesmo pra almoçar. Tá bom? Era só esse lembrete que eu queria falar pra vocês. Se você gosta desse tipo de vídeo, você gosta de speed, você gosta de desenho, deixa esse like. Se você é novo nesse canal, inscreva-se aí pra gente chegar na nossa meta desse ano, que é 200 mil. Esse canal vai chegar a 200 mil, que eu confio no meu trabalho. E compartilha com seus amigos, olha só. Jujutsu. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.